Mais uma vez chegou o dezembro E a família se reúne no quintal Pra comemorar o que eles chamam de Natal Mas esse não é o Natal pra mim O Natal é meu e ele vai ser como eu quiser Vou vestir suéter e ouvir muito Michael Gugliel E no meu Natal só se come chocotune Não faz sala pra parente que não lembra o nome Corta o isopor pra fazer neve sim Esse é o Natal pra mim E a noite vão me perguntar Aonde tá o namoradinho Esse emprego é real, alguém te dá dinheiro Explica de novo que eu não entendi direito Mas tá tudo bem porque o Natal é meu E quem manda aqui sou eu De presente de Natal quero saúde mental Mais encontro de verdade e senti menos saudade Quero tá com a minha família pra eternizar memórias Mas as nossas fotografias são filme da nossa história O Natal é meu e é como eu quiser Pego um pote de canela e taco inteiro no café No café Yeah E no meu Natal ninguém fala sobre política Se acaba no Peru e depois pede pizza Pra assistir e esqueceram de mim Esse é Esse é Esse é O Natal pra mim Que foi isso? Me humilha, me humilha Olha pra câmera Daquela de novo não sabe fazer Aí eu sou tímida Não abre Abraça, abraça, abraça Abraça a irmã E olha pra câmera Não Sorri pra câmera